A Divisão de Investigação Criminal de Itajaí realizou nesta quinta uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária contra uma organização criminosa responsável por agiotagem e extorsões. É tudo na região de Itajaí, de Balneário, você vai ver, contra agiotas. Bora lá, quem vem contar todos os detalhes é a Cris, está na frente da polícia. Oi, Cris, mais informações a respeito desta operação aqui no nosso meio-dia. Um bom dia, boa sexta-feira. Bom dia, Fernando, bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Isso, Fernando, só aqui na nossa região foram cumpridas, foram feitas três prisões de suspeitos que integram essa organização criminosa responsável por agiotagem e extorsões. Essas prisões aconteceram na cidade de Itapema. Os policiais aqui da DIC de Itajaí tinham nove ordens judiciais para cumprir, cinco mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária. Os policiais estavam investigando essa organização que vinha praticando agiotagem, emprestando dinheiro a juros abusivos e realizava cobranças e sequestros, violência e ameaças, inclusive usando aí armas brancas e de fogo. Vários equipamentos utilizados por essa organização também foram apreendidos pelos policiais, inclusive um revólver calibre 38 e anotações da contabilidade desse esquema. Um dos suspeitos também foi preso na cidade de Garuva e foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e uso restrito. Os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário e ficam agora à disposição da Justiça. Volto contigo, Fernando. Essa é Cris Pinheiro com a informação, operação contra agiotas aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, Cris.